Antes de mais nada, desejar a todos vocês uma boa noite, olha só, pra reunir esse pessoal aqui, hoje, caindo chuva desse jeito, só Celso Nascimento, esse é estornado, viu? Agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia de vida para cada um de nós, por esse bom tempo, com certeza, é uma felicidade muito grande e parabenizar Celso Nascimento por mais uma belíssima apresentação, repertório atualizado, só sucesso, o CD desse homem é o mais estornado da região nesse momento. Esse toca na rádio todos os dias, inclusive, em sua agenda, amanhã estará se apresentando na sexta edição da festa municipal do Licuri, inclusive, esse grande artista vai estar em uma turnê, é lá em São Paulo, na terra da garoa, chovendo aqui em Mairi, Mas ele, com certeza, vai estar na terra da garoa também, lá em São Paulo, em uma turnê se apresentando. Parabéns, Celso Nascimento, parabenizando assim também os músicos da banda, nosso amigo Quequeu, guitarrista, estourado também, Rony Bastos, as teclas, esse é o cara também. Resultar a presença do nosso amigo Flavinho, o sobrinho de Miro e Arnaldo, que está aqui presente diretamente na cidade de São Paulo, o frigo do Celso Nascimento, o Flavinho, e também a sua esposa, pessoal bacana. Obrigado pela presença de cada um de vocês, e tem mais Celso Nascimento, tem mais sucesso, então pode chegar pra cá, pra esquentar o clima, pode pedir pra descer cachaça, e vamos curtir! Celso Nascimento! Valeu meu brother, Diego Silva! Segura o clitinho! Tchau, tchau, tchau!